Você sabe o que é esteatose hepática? É isso que você vai ver agora no programa Minutos com a Livida. Nós convidamos a doutora Mônica Valverde Viana, que é médica gastroenterologista e hepatologista, que é coordenadora do grupo de fígado do Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado, doutora, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Esteatose hepática, o que é isso, doutora? Esteatose hepática é o famoso fígado gorduroso. E, infelizmente, essa é uma epidemia hoje no mundo e no nosso país. Por que ele fica gorduroso? Então, existem vários fatores de risco, mas, como o nome já diz, a maior parte dos pacientes que têm esseatose hepática, 90% pelo menos desses pacientes, tem a famosa síndrome metabólica, ou seja, ele tem obesidade centrípeta, que é a barriguinha, a famosa barriguinha, a circunferência abdominal maior do que 88, 90 centímetros na mulher, maior que, dependendo da classificação, 92 a 102 centímetros no homem. E isso, gente, a maior parte da população tem. Então, a gente acompanha os outros fatores de risco, que seriam ter uma alteração de metabolismo de açúcar, que, diga-se de passagem, a glicemia alterar demora muito tempo. Então, quando a sua glicemia de jejum está alterada, você já está há uns 3 ou 5 anos antes, você já tem gordura no fígado. Ah, tá. Entendeu? E por que é tão ruim ter a gordura no fígado? Porque essa é, hoje, uma das causas mais frequentes de cirrose hepática. Então, a gente pega cirrose hepática e, infelizmente, um monte de câncer de fígado já, porque a população tem o diagnóstico no ultrassom da esteatose hepática, ou tem a alteração de enzimas do fígado, principalmente a gama GT ou a TGP, a LT, e por anos e anos e anos vai dando essa esteatose no ultrassom. Porque é isso que é uma coisa que eu percebo. O paciente fala, eu tenho esteatose hepática, mas também não liga muito, né? Como se tivesse um pneuzinho, não é verdade? Então, de cada três pessoas que têm esteatose, uma vai ter cirrose. E essa pessoa pode evoluir para o câncer de fígado. Isso, quando a gente pega a população, hoje, mundial, por exemplo, vamos pegar a cidade de São Paulo. De cada dez pessoas na cidade de São Paulo, 3,3% são obesos. Obesos centrípetas, ou seja, tem essa barriga. E se a gente for pesquisar a esteatose, essa pessoa muito provavelmente tem o diagnóstico de gordura no fígado de esteatose. E vamos dizer, fui diagnosticado com esteatose. Por onde que eu começo? A gordura sai do fígado? Ela volta ou não? Uma vez que entrou, nunca mais sai. A gordura sai do fígado, sim. E isso é uma coisa muito importante, porque esse paciente precisa ser tratado, efetivamente tratado. A primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a gravidade dessa esteatose. É uma esteatose? É uma esteatoepatite? Já é uma cirrose? Qual é a chance desse paciente evoluir para cirrose? Isso é com exame de imagem e exame laboratorial? Exame de imagem, biópsia do fígado. A maior parte das vezes, para ter certeza absoluta, a gente precisa de uma biópsia. Mas hoje a gente tem as elastografias hepáticas. Então, eu, por exemplo, faço desde 2009 no Brasil o FibraScan, que é a elastografia hepática transitória, que é um método que a gente não fura o fígado, a gente não usa agulha. A biópsia a gente usa uma agulha de 14 centímetros em média. E a elastografia eu encosto um probe com ponta de borracha. E esse device, esse equipamento, ele me permite medir, inclusive, o teor de gordura que eu tenho nesse fígado. E se esse fígado tem tendência para cirrose ou não. Isso é muito importante. Então, todo mundo que tem esse diagnóstico de esteatose, você tem que saber se você é uma pessoa que tem tendência ou não para cirrose. Mas qual que é o primeiro passo sabendo que tem esteatose? Exatamente isso. É a gente fazer ou uma elastografia, ou a gente fazer, para o primeiro passo, ver se esse paciente não melhora com medidas comportamentais, que são dieta e exercício físico. E como que eu vou me livrar dessa esteatose? Bom, o melhor remédio, o remédio dos remédios é emagrecer, é perder circunferência abdominal. Vale aqui ressaltar, existem três tipos de obesidade. A obesidade centrípeta, que é a que a gente está falando, que é o indivíduo que tem circunferência abdominal maior, quando você faz índice de cintura quadril, ele tem quadril mais estreito e a cintura abdominal gigante. Ou desproporcional, né? A gente tem obesidade universal, que é aquela todo gordinho. E a gente tem obesidade ginecoide, que a gente chama. Que é a da mulher brasileira violão. Que é o pera, o maçã, não é isso? É isso, né? Então, a obesidade ginecoide, por exemplo, ela tem um fator de risco menor. É muito mais difícil você pegar uma mulher com um quadril largo e sem barriga e ela tem obesidade, e ela tem esteatose. Mas o indivíduo que tem obesidade centrípeta, aquele que tem a circunferência abdominal avantajada, que é realmente desproporcional à medida de quadril, esse indivíduo quase sempre tem esteatose, sim. E se a pessoa fizer uma dieta, melhora? Melhora, mas não é só dieta. Então, a gente tem que estudar. A maior parte desses pacientes, eles são pré-diabéticos ou já são diabéticos. E isso é muito importante ressaltar aqui. Esses pacientes, eles passam, às vezes, 10, 15 anos, 20 anos acompanhando com endocrinologista e não vão a um especialista de fígado. Quando chega pra gente, esse paciente já tem um câncer de fígado ou esse paciente quase que inexoravelmente já é cirrótico. Então, isso é muito importante, gente, a prevenção da evolução da esteatose pra cirrose e pro câncer de fígado. Isso é certeiro, se eu tenho esteatose, com certeza vou ter cirrose? Não, 30, então, de 15 a 30% das pessoas, acho que eu falei, da população em geral, 10 pessoas, 3,33 vão ter esteatose. Desses, 1, ou seja, 1 indivíduo em cada 10 adultos provavelmente terá cirrose por esteatose. Gente, isso é muita gente. E é evitável, né, doutora? Completamente. E só pra ressaltar, também a gente tem hoje um arsenal terapêutico muito bom, a gente tem muitas drogas que controlam a glicemia, emagrecendo esse indivíduo, principalmente perdendo circunferência abdominal. Tem algum remédio específico pra esteatose? Não, eu trato o que causa esteatose. Exatamente, a gente não tem ainda, em bula, no Brasil ou no mundo, uma medicação específica pra esteatose. Tem coisa chegando, tem antifibrogênico, medicação que, inclusive, diminui a gravidade da cirrose, diminui o grau de fibrose que esse paciente tem. Tá chegando isso. Mas hoje o que a gente tem são medicações extremamente eficientes para perda de peso, para perda de circunferência abdominal. Algumas, inclusive, tem bula da Anvisa específica pra emagrecimento e que a gente vê na evolução desses pacientes, né? Mas isso é o flavor. Mas que também não adianta só tomar o remédio pra emagrecimento se não muda o estilo de vida também, né, doutor? Não, veja bem, até adianta, mas isso não é o recomendado. Porque esse paciente, se ele tem um distúrbio, se ele tem uma alteração no metabolismo de açúcar dele, ele pode corrigir isso com dieta e exercício físico. Mas é raro que ele consiga ficar somente com... É raro não, mas é mais difícil que ele consiga somente com dieta e mudança de estilo de vida, né, exercício, conseguir realmente eliminar completamente essa esteatose. Tá? Então é muito importante. Dois pontos. Conhecer a gravidade da esteatose, saber se o indivíduo que tem esse diagnóstico, ele tem tendência ou não a cirrose e ao câncer de fígado. E a segunda coisa é qual é a terapêutica que vai ser instituída. Então, se eu ponho dieta pra esse paciente, que normalmente é uma dieta com menos carboidrato, né, com um aporte adequado de proteína, de vitaminas, de sais minerais e tal. É ótimo. Doutora, muito obrigado, então, por esclarecer pra gente o que é esteatose. Acho que muita gente não sabe, agora ficou sabendo, teve uma grande ideia do que é. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida.